Iiíííííí oiíí. E se você fosse um prefeito do Rio de Janeiro. Eu, 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 eu. Vote em mim. Porque eu sou prefeito e eu mando nessa cidade entendeu. Boa tarde ao povo brasileiro do Rio de Janeiro. Se eu fosse prefeito investiria na saúde. O Rio de Janeiro tá falido. Olha minha faca, aqui ó. Só rodar, rodar, rodar. Quem bate mulher tem que ser preso. São 13 mulheres que morrem por dia e a gente não tá fazendo nada. Cadê as vigas? E o povo não acorda? Cadê meu dinheiro? Me roubaram. Ele disse que eu posso falar o que eu quero. O prefeito tem que ter vergonha na cara e deixar de ser prefeito. Eu tenho 92 anos e meio. Desemprego aumentando a mídia. Eu trataria as mulheres com mais respeito. Os negros, os favelados, os pobres. Eu ia ser bom. Eu ia ser honesto. Eu não, eu sou honesto. Fala. Eu acabaria com a homofobia. Para mim. O que eu faria? Não roubaria. Não me corromperia. Trataria todos os seres humanos, toda a cidade por igual. Vota em mim para dois mil e... Ele tem que ouvir as pessoas, cara. Ele é obrigado a isso, cara. A ouvir, entender, entendeu? Oh, vou passar para tu, Freixo. Essa faixa é sua, meu parceiro. Olá, gente. Eu quero dizer para vocês que se eu for prefeito do Rio, vocês também serão. Vamos todo mundo gravar um vídeo? Estimula o amigo a gravar. E é só postar com a hashtag Se eu fosse prefeito. Eu quero te ouvir porque é com você que a gente quer governar. Juntos a gente pode mudar esse Rio de Janeiro. É possível. Um é Freixo. Acabou. Acabou. Um é Freixo.